Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Ó, uma coisa que eu nunca vi na minha vida em supermercado Nunca Embalado pela Friboi Ó Grupo açaí Ao vivo e a cores, olha aqui ó Friboi Olha aqui ó Osso do patinho embalado pela Friboi Eu nunca vi na minha vida no mercado Será que o corpo tá passando necessidade? E tem que pagar oito real o quilo Do osso, cara Cara, velho, que loucura, velho Que loucura, que loucura Não dá pra entender não, velho Isso aqui, será que é picanha disfarçada? Deixa eu ver Será que é picanha disfarçada isso aqui, gente? Eu não tô sabendo ler Embalado pela Friboi, velho Porra, meu irmão Que isso, cara Ó, aqui, 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 ó Ao vivo e a cores Você tá doido? Não, não, não Agora é o fim da picada mesmo, né? É o fim da picada agora Cê tá doido Ó, vamos confirmar aqui, ó Osso do patinho Oito e noventa e nove O quilo do osso, cara Do osso Tá? Cadê a picanha de vocês? Cadê a picanha do povo Que vocês queriam picanha? Olha o que a Friboi tá Tá embalando pra vocês aí, ó Grupo açaí, tá? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Meu Deus do céu É o cúmulo É o cúmulo É o cúmulo